Eu voto aqui na terra, o amor que Deus me dá Eu voto aqui na terra, o amor que Deus me dá Para sempre, para sempre, para sempre A minha mãe que vem comigo, ele deu esta lição A minha mãe que vem comigo, ele deu esta lição Para sempre, para sempre, para sempre o seu irmão Para sempre, para sempre, para sempre o seu irmão E chocando os maus fazejos, os que não querem me ouvir E chocando os maus fazejos, os que não querem me ouvir Cristo é sempre sabendo, o que nunca pode ser feliz Cristo é sempre sabendo, o que nunca pode ser feliz Esta é a linha do mundo, que traz toda a lealdade Esta é a linha do mundo, que traz toda a lealdade Castilando os mentirosos, aqui dentro desta verdade Castilando os mentirosos, aqui dentro desta verdade Eu voto aqui na terra, o amor que Deus me dá Eu voto aqui na terra, o amor que Deus me dá Para sempre, para sempre, para sempre Para sempre, para sempre A minha mãe que vem comigo, ele deu esta lição A minha mãe que vem comigo, ele deu esta lição Para sempre, para sempre, para sempre o seu irmão E chocando os maus fazejos, os que não querem me ouvir E chocando os maus fazejos, os que não querem me ouvir Cristo é sempre sabendo, o que nunca pode ser feliz Cristo é sempre sabendo, o que nunca pode ser feliz Esta é a linha do mundo, que traz toda a lealdade Esta é a linha do mundo, que traz toda a lealdade Castilando os mentirosos, aqui dentro desta verdade Castilando os mentirosos, aqui dentro desta verdade Castilando os mentirosos, aqui dentro desta verdade Castilando os mentirosos, aqui dentro da lei Castilando os mentirosos, aqui dentro desteffiti Castilando os mentirosos, aqui dentro da lei